Salve, rapaziada! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal Estou Com Nosso NBA 2K23, Mike Carrey. Seguinte, deixa eu ir ali no nosso apartamento pra ver qual é. Hoje nós temos um próximo jogo já da NBA, já coloquei 12 minutos. A galera já tá por aí. Deixa eu ver o que nós temos aqui no nosso escritório, porque eu já quero ir pro segundo jogo, mas vamos ver o que o Rick tem pra falar. Obrigado, valeu, valeu, muito obrigado. Agradecer, agradecer não, ela parabenizou a vitória. Vamos ver o que o Rick tem pra falar aqui, a gente já vai pro jogo, hein? Ok, eu vou deixar ele saber. O que é, Rick? Você está bem? Ei, uh, sim, eu só me saí do telefone com Othello Okpem's assistente, e, uh, o grande boss quer ver. O que é? Eu quero dizer, ele não é um dos super hands-on GMs, é ele? Não, eu quero dizer, isso não é realmente o seu reputado. Então... Honestamente, eu não sei o que isso é, cara. Eu quero pressar o seu assistente para mais informações, mas o que ele me disse é que o coach Graves vai lá também. Eu... Um... Ok. Algo sobre isso se duvira. Sim. Sim, eu concordi. Você tem algum motivo? É, os caras estão preocupados aí, né, mano? Não é por menos, né? As coisas não estão tão fáceis assim. Tá, vamos direto, eu acho que ir pro jogo. Eu acho que dá pra gente ir pro jogo agora sim, jogando dentro de casa. Pelo visto, vamos ver contra quem? Contra o Phoenix. Aqui acabou. Aqui acabou. Vamos enfrentar o forte time do Phoenix Suns. Vamos direto aqui então pro ginásio de jogo. Vamos fazer aquela caminhada. Olha só, rapaz, tem um salinho aqui, ó. Salinha da rapaziada do TI aí. Valeu, 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 rapaziada. Ah, é do trabalho aí, né? Segurança aí. Ué. E aí? Vamos tirar foto não? E aí? Tô me empanelando. Ué, ué. Ah, beleza, né? Só porque eu sou banco ainda, né? Vou me lembrar disso. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Vamos ver aqui, ó. O treinador tá aqui? Ainda não, né? Esse pack eu acho que não dá pra ir pro jogo ainda, velho. Eu tenho que ir lá falar com o Rick. Acho que eu tenho que falar com o Rick, mano. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos aproveitar e ver aqui o que eles querem com a gente no prédio. Vamos embora, vamos subir e vamos ver o que o manager quer com a gente. M.P., come on in, take a seat. S'up, M.P.? Coach Graves, Mr. Ock. Pim. O que eu vou dizer sobre isso? Othello, por favor. Eu me engano, meu bem, você tem. Então, sobre o Cheque. Oh, você também. Agora, só ouvir. Nós conhecemos o PR hit que nós pegamos por você contra ele. Mas tudo isso é só o somente de escudo. Dentro dessas ruas, tudo que nós nos preocupamos é o ball. Tudo bem, eu vou colocar no trabalho, no e fora da escudo. Então, o que é que precisa. Eu realmente falo com o Fredi Novak. Você falou com o Fredi. Eu fiz algo errado com falar com o Fredi? Fredi é um bom cara, eu gosto dele. Mas tudo isso que eu gosto de controlar a sua própria narrativa, você é um jogador, não um político. Nós colocamos um plano muito específico para você. Você pega esses objetivos, você está na linha de começamento. Simples como isso. Olha aí, então. Temos objetivos para fazer, isso é maneiro, né? Isso dá gás no jogo. Completar o objetivo, jogar cinco jogos na NBA e ali fazer 60 entre pontos, assistências, rebotes, blocos e steals, né? Com tudo combinado, dá 60 em cinco jogos. Acho que sim, acho que dá, hein? Acho que dá, tranquilo. Ok, Fredi made it seem like I had to do a bunch of PR stuff just to get my shot with the stars. That's flat-out wrong. This Shep stuff has nothing, I repeat, nothing to do with your playing time. I want you to focus on your craft, not this PR stuff, am I clear? Crystal clear. Good. I don't need to keep you, but if you ever want to talk, or if Fredi gives you a hard time, whatever, my door is always open. É, o clima tá meio esquisito, hein? O clima tá meio esquisito, mas a gente vai tratar de tirar essa desconfiança da galera. Então agora eu tenho objetivos, agora se eu posso ir pro jogo, já tô pronto pra ir pro jogo e tem que tirar essa desconfiança da galera porque essa parada do draft vai perseguir a gente, hein? Então vambora, agora sim, vamos pro jogo. Vamos pro vestiário... Ei, ei, ei. Olá, meninas. Boa noite, boa noite, valeu. Bom trabalho aí pra vocês, viu? Valeu, valeu. Vambora, vamos! Vestiário. Saindo do vestiário aqui, já indo pro ginásio, jogo dentro de cá. Valeu, 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 rapaziada. Moda Center. Ginásio aí do Portland True Blazers. Vamos porque o jogo hoje é contra o Phoenix Suns, segundo jogo aí da nossa carreira na NBA, já aquecendo aqui com o resto do time. Vambora, será que a gente consegue conectar um arremessozinho nesse jogo? Será que vai ser hoje? Eurostepizada. Vambora. Bola vai subir, agora sim. Já estava no Hall da Fama no último jogo, mas dessa vez com 12 minutos, ó. Vamos confirmar ali, 12 minutos. Vambora. Crispou o Devin Booker e sua patota contra o Portland True Blazers no Moda Center, né? Em Oregon, na cidade, na casa do True Blazers. Vambora. Stone enquadra. Stone enquadra, primeira vez jogando dentro de casa com o uniforme aí da Rape City. O uniforme do Blazers. O uniforme aí do True Blazers, né? Do Lillard. Começando a nossa caminhada em busca do título. Não sei se vai ser nessa primeira temporada, né? Porque olha o Ken Johnson. Olha o Ken Johnson já conecta. Bom, esse time do True Blazers não é ruim, né? O time do titular, o Lillard escolheu ficar. Vamos trabalhar com o Hart. Screen aqui no Devin Booker. Josh Hart sobe marcado. 40% do marcado, ele está maluco. Calma, Simons. Vou tentar fazer as coisas de novo. Soltou bem. Será que é agora? Para três! Release perfeito, Green Light! Release perfeito, nosso primeiro arremesso na história da NBA. Vamos fazer a movimentação. Aparejo para ele, off-ball. Calma o Banks. Não, o Banks. Podia ter tocado. Agora vem o arremesso desesperado do Simon. Consegue conectar. 23 a 22. Estamos na frente por um, hein? Não posso deixar o Ken Johnson, cara, que ele arremessa. Sarich vai subir. Conecta os dois pontos. Cara, o Banks não marca ninguém, cara. E o Banks não marca ninguém lá dentro, cara. Olha o Sarich, que facilidade. Olha o Sarich consegue. Olha o Sarich, está castigando nosso time, mano. Doze pontos para o Dario Sarich. Ai, como é que não caiu essa bandeja, esse ganchinho, mano? Foi release perfeito. Full white. Três pontos. Um rebote. Cara, até agora só o arremesso que caiu, né? Ele tem 60 pontos para fazer ele em cinco jogos. Vamos ver se eu consigo. Vem um pequenozinho. Marcar essa entrada do Chris Paul. Dentro é Eindu! Vai ter volta. Talvez não nesse jogo, mas vai ter volta. Não foi isso, não. Tomou um bloco de bobeira. Beleza! Vambora! Fakezinho, subindo a bola de segurança ali, mais dois. Ah, ele crespou sozinho. Olha o Ken Johnson. Tá, vou marcar lá. Relaxa, estava marcado ali dentro do garrafão. Olha o Chris Paul! Beleza, Watford! Vamos para o contra-ataque. Olha a bola no Little. Vamos, Little! Você está lá no Lillard. Calma, Lillard. Para o outro lado, Lillard. Para o outro lado. Meu Deus, Lillard. Meu Deus, Lillard. O que você está fazendo? Bateu desespero no Lillard. Foda! Meu Deus! Olha o Dendré Aiton, cara. 41 a 29. Vamos, Lillard. Vamos, Lillard. Vamos, Lillard. Vamos buscar. Vamos buscar, Lillard. Olha o Devin Booker. Nada. Vambora, dá rápido. Não, ele não vai me segurar. Vai! Vamos! Jogadinha dentro do garrafão. Jogadinha de segurança ali. do BRJ. Bill Russell Jr. Vamos, Grant. E já fui! Uh! Já fui, vamos! Cyrus não conseguiu marcar. Mais dois pontos. E cai para três. É a diferença. Lá vai fazer a parede para o Simons. Calma. Duas paredes. Josh Hart. Na bandejinha lá em cima. Na bandejinha lá em cima. Já faz a sua maior pontuação na carreira da NBA. Tenta sair ele jogando. Calma. Passa lá dentro. Olha o Saric. Sobe o Benk. Sobe o Benk. Sai do chão. Nice. Tá bom. Não caiu. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Mas tá bom. Buscamos. Valeu, valeu. Buscamos. Conseguimos buscar. Ficamos com um ponto só de vantagem. Desvantagem, no caso. 54 para o Finney. 53 para o Portland. 11 pontos. Um rebote. Batemos lá. Baleia de três nesse jogo já. Vambora. Vamos voltando então para o terceiro quarto. Lillard está em quadra. Um pontinho de vantagem para os caras. Olha o Lillard. Cavou a falta. Rô, o Benk. Que rebote. Que rebote do Benk. Eu fiz a jogada errada. Não é para ter esse arremesso, não. É para ter subido para a bandeja. Vambora. Pode abalar o Saric. Que isso, Saric? Que isso? Calma. Fiz a parede. Pô, Simon. Não cai. Rebote ofensivo aí. Vamos, Simon. Agora tem que acertar. Ah, Simon. Está de sacanagem. Vamos, Simon. Everyone. Assiste a falta do Bill Russell Jr. O Lillard. Já fui. Um. Vamos. Tem que aproveitar. Quando tiver marcado por um pivô, tem que aproveitar. Passa no Payne. Lee. Nada. Não. Ah, mentira. Eu não pego esse rebote. Rebote ofensivo. Meu Deus do céu. Vamos rever, né? Vamos rever essa bola. Acho que valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu com certeza essa bola do... Devin Booker, Jay Crowder, Chris Paul. Está todo mundo em quadro. Ken Johnson. Olha o Deandre Eitan, cara. Não adianta nem pular para tentar. Pode dar. Por cima do Chris Paul, pô. Estou no mismatch ali. Se eu não conseguir acertar essa, ferrou. Dezenove pontos, hein? Dezenove pontos, hein? Basta na massa. Não cai essa bola do Lillard, velho. Ele está tentando um quarto inteiro. Cinco de vinte e dois, velho. Olha só. Aí o Shammitt vai lá e faz. Olha essa bola do Craig. Cai. O que acabou, né? Noventa e quatro, oitenta e um time não pontua. Meu Deus, Lillard. Não é possível. Olha o que o Lillard está fazendo. Fui para o banco. Fui para o banco e não devo voltar. Cara, o time ficou cinco minutos sem pontuar, velho. Cento e dois a oitenta e um. Esse é o Portland Trailblazers. Mano, cento e dezessete a noventa. Final de jogo. Esse foi o meu melhor jogo disparar. Também é o segundo, né? Assim, não tem muita comparação. Mas o melhor jogo aí, sem dúvida. Cara, eu fui o líder. Eu fui o cestinha do time com 19 pontos. Oito de quatorze. A bolinha de três. Olha o Lillard. Cara, olha o Lillard. Cara, ele chutou dezoito bolas de três pontos. Dezoito bolas de três pontos. Ah, o time está até apontando bem. Mas o Lillard, ele tem que liderar, velho. Não pode ficar com esse fio de gol. Olha o Deandreite. Dezenove rebotes. Olha o Buca. Trinta e um pontos. Olha o Saric, meu. O que é o Básh? Press? Não. Uh... Eu vou mostrar você algo. Só veja isso. Ei, o que está empear stando para, então? Parece um celular para mim. Eu tenho esse MP29. Esse Nokia joint. No, 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 I think it stands for mostly pathetic. No, 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 no. Major pose. Missed the point. Musty pillow. Yo, why is that so funny, though? I think it's because she's an agent. Usually they're not funny. They're just suits. But this agent, she's very funny. They're supposed to be friends with everybody. You know what I mean? That's kind of their deal. That is my deal. I'm either your friend or your worst enemy, and nothing in between. You still salty Ricky Benedict to join your agency, Barbara? Oh, come on now. I was just trying to help a brother out. It's not my fault that he doesn't understand the rules of the game. Oh, Shep, you know, I got a serious question for you. Why can't you be more of a leader like M.P.? Why are you going to be so gosh darn selfish all the time? Man, anyone looking up to that bum now? Good luck leading a team when you buried on the bench. But you know who I really feel sorry for? Like, honestly, his girl. All these NBA players. She stuck with that clown? Well, I mean, realistically, man, he probably got a whole closet full of cardigans and pleated khakis. She'll figure it out. Speaking of, yo, Mila, your boy's single. Hit me up if you ever want to see what it's like to be with a real man. Oh, wow. I am not touching that one. Look, this episode is going to do numbers, bro. Was there ever any doubt? Hey, hey, Shep, any final words you want to say to M.P.? You know, before the camera dies? Because we're making this fire content right now. Yeah, 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 for sure. I just want to say, your game's trash. Your agent's trash. Your girl's trash. And you're trash. Did I forget anything? Girl, agent, help. I think you got that covered, buddy. And the next time I see you, I'm going to tell you that to your face. Other than that, you know, just wishing you many blessings, brother. You know what, that's real classy. Why would he even mention me? Is he Shep? Does he need a reason? Yeah, no, he does not. Clown. This means nothing. It's just some loud mouth being a loud mouth. But you do have that Top Takes Daily interview tomorrow. And they are absolutely going to want to ask about this, given how inflammatory it was. Like I said, it's just, it's no big deal. It is no big deal, but we are going to, obviously, need to strategize your response, okay? So, meet me at the business hub after you've finished up here. And we'll go over whatever it is we need to go over. Yeah? Okay, yeah, yeah. I appreciate you, Ash. Always keep me in the loop, no matter how painful it is. Thank you. It's literally what you pay me to do. But, yeah. See you in a bit. We'll see you in a bit. you're if you're using the sweetest version. We'll see you last time. Obrigado.